Bom dia pescadores e pescadoras Sabadão, 15 de fevereiro de 2020 Soltura de mais 1.200 quilos de tilápias Aqui no Pesqueiro Varadouro O nosso amigo pescador, primeira vez no Pesqueiro Varadouro Qual que é o seu nome meu amigo? Juliano Juliano, fazendo a marcação Mostra essas tilápias aí para a galera do Swap Beleza, show de bola Vermelhinha Essa é o que? A do nilo? Estilápia do nilo, né? Comedeira Boa, Janzal, né? Show de bola Soltura espalhada Para favorecer os pescadores Olha lá Peixe para água, peixe com força Terça Olha o Pacu saindo Mostra o Pacu aí, parceiro Olha lá, olha lá Aô, show, hein? Beleza Top Aí sim Aí galera, tá vendo aí? Terça-feira foram 500 quilos Quarta-feira foram 500 quilos de tilápias Quinta-feira 519 quilos de pacus Sexta-feira ontem mais 500 quilos de tilápias E hoje mais 1200 quilos de tilápias Hoje Tilápias de Caconde Psicultura São Luís Quantos quilômetros Da daqui lá, Tiagão? Tá, 390 390 quilômetros Não tá muito longe, não Show de bola Aí, a galera tá admirando aí a criatividade aí do Dos caboclo de Caconde Passa agora, não precisa nem dar o tombo Pesqueiro varadouro, 24 horas por dia 80 reais, pesca à vontade por 12 horas Soltura diária, de terça a sábado Temos massa, bichinho, minhoca Temos tesourinha Varas Pode vir e fazer sua pescaria sossegada Aí galera, soltura de forma espalhada É aqui no varadouro Vou filmar o tanque pra vocês verem Ainda tem algumas vagas, viu galera? Se quiser vir, pode vir Ainda tem algumas vagas pra pescar hoje no varadouro Show Daqui a pouco vamos filmar o tanque menor Aê galera Continuando a soltura Do pesqueiro varadouro Sabadão Soltando espalhado Olha a galera da árvore aqui Galera da árvore Só na expectativa do peixe encostar Só na expectativa Olha o Gaguinho Olha o Gaguinho Olha o Gaguinho Olha o Toquinho O cachorro mais famoso do pesqueiro varadouro Esse é o Cauã E aí Cauã Aí sim Mostra aí Cauã Mostra a tilápia aí Cauã Que você acabou de pegar Olha aí Aê galera A molecada dominando Moendo no varadouro Show Olha aí rapaziada Soltura de tilápias Agora no tanque menor do varadouro Tanque pequeno está bonito Olha lá Soltura espalhada Parceiro 17,65 Vai fazendo a marcação Deixa pra água Oi Pode soltar aqui também Estão espalhando tudo 18,9 12,30 18,26 18,30 19,31 18,31 19,31 14,31 18,31 20,31 18,38 18,31 O que você quer fazer? Vai, Ti! O que você quer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Quatro redondos! Quatro. Quatro.